O meu nome é Pavla Havlíkova, sou a embaixadora da República Tcheca aqui no Brasil, também acreditada para a Guiana e o Suriname. Como conquista, considero ter sido nomeada Consul-Geral da República Tcheca em São Paulo em 2015, sendo a primeira mulher liderando essa missão diplomática. Mas a conquista ainda mais importante para mim, para a minha vida profissional, foi a minha volta ao Brasil em 2023, desta vez no cargo da embaixadora. Lembro-me muito bem do momento em que a minha nomeação tornou-se pública, o momento em que recebi as mensagens de colegas diplomatas me parabenizando, especialmente colegas mulheres da minha idade, da minha promoção. E para elas, para as mulheres, a minha nomeação em mundo tradicionalmente masculino foi considerada como inspiração. Isso foi um momento muito importante para mim. Porém, a conquista mais importante da minha vida é a minha família. O meu marido, minhas duas filhas, que sempre me acompanham, me apoiam para que eu possa seguir o meu sonho de ser diplomata de carreira. Embora quase a metade dos que trabalham hoje no Ministério de Relações Exteriores da República Tcheca sejam mulheres, encontramos apenas 20% de mulheres em mais altos cargos, tanto na República Tcheca quanto no estrangeiro. Provavelmente, a carreira diplomática é um desafio muito grande. É um desafio combinar a carreira diplomática de uma mulher com a vida privada, com a vida familiar. Para o Ministério de Relações Exteriores, a igualdade de gênero tornou-se prioridade. Embora muito lentamente, podemos ver medidas que têm como objetivo a melhora da situação da subrepresentação de mulheres em posições de liderança. Porém, trata-se não só de adoptar medidas, mas também sobre implementar essas medidas e criar condições para que as mulheres possam conciliar a sua vida familiar com a profissão de diplomata. O exemplo concreto das medidas para melhorar a situação das diplomatas, das mulheres grávidas no serviço no exterior, são as medidas que permitem as mulheres dar à luz e gozam de licença de maternidade no estrangeiro. O serviço diplomático precisa de diversidade, em forma geral. Precisa tanto mulher quanto homem. O meu conselho para as mulheres seria Vão em frente, superem os obstáculos, não desistam e lutam. Madeleine Albright, a primeira secretária de Estado, a primeira mulher dos Estados Unidos da América, disse Confiança, há um lugar especial no inferno para as mulheres que não ajudam outras mulheres. Isso seria o meu conselho para as mulheres. Mulheres, vamos ficar sempre juntas, vamos sempre lutar juntas. Essa é a nossa força. Confiança. Confiança em você mesma. Confiança em suas habilidades. Confiança em suas habilidades.